Música O jogador é o pai Alberto Vou dizer que ele pediu para ter um canamento de água do mar É ele? É que a água doce não está mais com água É Aldo Alberto? Ele é o jovenoso cheio de vernos e árvores É conhecido por Aldo Alberto Alô? Alô Alberto? Oi? É Alberto, né? Alô Alberto, é porque o senhor pediu para trocar a encanação daí E o rapaz está indo, viu? Quem disse isso? Você! Você não pediu para trocar a encanação? Encanação de que, então? Encanação da água doce para a água salgada Você tem agora não me disse qual a empresa que você representa Você também não disse seu nome A empresa é a Água Life Sim, Água Life, né? Exatamente E de onde vem essa água? Ela vem do oceano Do oceano Do oceano? É, no mar no caso, né? Eu acho que você está pensando que está conversando com um trouxa E não é não, meu amigo Eu? Entendeu? Eu não Eu acho que você está querendo passar um trote Eu? E não passa trote em mim, não Hã? Tá certo? Eu posso fazer encanação no seu bucho Passar aí o germe? Você faz do seu r**** E da sua mãe também, seu idiota Eu respeito Por que respeito? Que eu estou tratando do seu germe Rapaz, que vergonha na cara, desmoralizado safado Eu não estou fazendo nada É você que está tratando aí na brincadeira Não, eu não estou tratando brincadeira não É porque eu não sou analfabeto Pra ser tratado como você está querendo não, meu amigo Tá aqui assinado o pedido Sim, e quem foi que assinou o pedido? Não foi os germes que estão no seu bucho? Que maravilha você Mas fica uma maravilha ainda milhão É que a gente instala essa encanação, hein? Você instala no seu r**** E as viardas, hein? Acaba a ser vergonha Tá vendo aí, carlinho, essa ignorância como é? Ninguém Ô, respeito Ô, porro bruto Ô, porro bruto Ô, 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 ô Alô Ô, minha senhora da casa de Alberto Sim O senhor vai lá com ele aí, por favor? Diga, qual é o problema? É sobre o encarnamento pra trocar água doce pela água do mar que ele pediu. Que história é essa, rapaz? Quem aqui quer água salgada? Tá conversando. É a nova moda que é bom pra saúde. Me diga, quem aqui quer água salgada? Quem quer Alberto pra gente instalar no bucho dele pra matar os vermes. Ah, pensei que era no... da tua mãe. Ah, respeite mãe, viu? E você, por que não respeita a gente? Vai se f***, fila da p***. Vai tomar no c***, cachorro. Cachorro vai tomar no c***, viado. No estresse, não briga, não. Eu vou lhe dar para a chacete. Eu vou dizer que o iPhone dela, sei o que? Ela é conhecida como balde amassado. Ai, cara, entendeu? Ei! Homem, homem. Alô. Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É o Jacete, é? É ela. Ô, Jacete, é que o seu iPhone que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu, eu. Ah, não esperava, não, mas já chegou. Não, meu amigo, eu não pedi nada, não. É, agora eu só libero se pagar. Ah, peraí, eu não, eu nem, eu nem, eu pra começar, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Eu não falei com você que ele botar na frente da fila? Comigo? Oi. Sinto muito, se tem alguém, se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, mas você, pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Bois nomes como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado? Vá se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui, eu não tenho culpa, não. Após, 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 se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que que você é, ou quem tá, ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu, além de balde amassado, tu parece que ainda é lisa. Lisa é você, caba safado. Eu fico de ter um cipó seco na bem verde. Mamãe, quando ela diz cipó seco, quer dizer que ele é seco porque ele ficou assim, rígido? É rígido. Não é seco. Sim, homem, 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 balde amassado. Balde amassado, balde amassado. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo, vai tá ligado pra tua mãe, filha da p***. Corro sem vergonha, vem aqui pra não falar comigo. E balde amassado? Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada. Vai cacar uma vaga de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes é teu cão, filha. Tu tem um microfone na goela, hein? Corro sem vergonha, ladrão. Vem aqui. Eu vou, mas pra falar com o balde amassado. Corro sem vergonha. Aí tá só o que fazer, malandra. Corro sem vergonha. Corro sem vergonha. Corro sem vergonha. Bicardinha. Tu não sou. Ô, ô, ô. Eu se pego. Exatamente. Chama. Chama. Babilônia em chama. Eu vou dar para a Divanda, a irmã de Júlia. Eita. Ela é a irmã de Júlia? Como é que está com ela? É Divanda. Eu vou dar partido agora para jogar lixo na frente da casa dela. O apelido dela é caçamba. Será, hein? Alô? Alô, é Júlia aí que está falando? A irmã! Ah, Divanda, é com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo. Você já está sabendo? O lixo? Sim, tem gente que vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente. Né? Negativo. Ah, eu sou carroceiro e está na caçinha do nada aqui, eu quero logo jogar esse lixo aí. Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí. Eu mesmo não estava com reciclagem, não. Ah, meu, não está dizendo, vocês trabalham com caçamba, né? Ah, eu mesmo trabalho é com caçamba. É caçamba, meu. Alô? Alô? Onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? No seu p***, mas no seu p***, seu cara da p***. Cacamba! Sem vergonho. Cacambinho. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar já vai cacar do c***, cara da p***. Cabe muito lixo, caçamba. Eu vou dar parte de você, viu? Vou procurar quem é. Você quer dar o... Você vai dar no outro canto, seu cara da p***. Eu quero dar lixo pra sua caçamba. Vá pra p***, que pariu, seu couro sem vergonho! Vagabundo! Caçamba! Vá se ocupar em outra coisa, filha da p***! Boca caçamba! Vá pra o seu r***! Você é sua mãe e sua família sem vergonho, cachorro! Vê caçamba, tá uma caquinha de churume! Vá pra p***, que pariu, seu filha da p***! É isso, caçamba! Calma, caçamba! Ô mulher não, mulher não! Tá muito ajudada! Vigazinha, tu não sais! Opa! Pai, que burra! Oléia! Oléia! Alô? Oi dona Adélia, tudo bom? Tudo, quem é? É seu genro. Meu genro? Rivalina, que eu vim descansar um pedaço aqui na praça e vi sua menina passando, aí me interessei muito por ela. Aí queria saber se a senhora me aprova como genro. Aprova não, viu? Vou conversar com ela. Que negócio é esse? Que conversa besta é essa, viu? Mas dona Adélia, eu pensei que a senhora ia fazer um jantar para me receber. Como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova? Rapaz, tu não está vendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada, não estou sabendo de nada, não sei quem tu és? A senhora ainda tem sorte. É para a senhora ver como eu sou gente boa que eu aceito morar aí com a senhora. Tu não está vendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem de nada que vem? Vai para lá, não liga mais para cá não. Ai Maria, sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça parecendo um cajueiro? Rapaz, vai encher o saco do demônio. Vai para baixo da égua. Mas tu não é cajueiro, né? Carinho, falou da... Cajueiro? Cajueiro, cajueiro. Cajueiro? É? Que bom! Acho que os bobos, mãe, é a mesma coisa de umas flores. Homem, 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 homem. Alô? Opa, eu queria falar aí com Dona Adélia. Não, ela não quer falar não. Conradice, quer que tu possa falar? Conradice falou? Falei, mas eu queria só confirmar. Ela não é cajueiro, né? Cajueiro é a boca do teu c... Ei, cadê cajueiro, hein? Tá, dentro do c... da tua mãe. O cajueiro tá dentro do c... Escolar dentro do c... da tua mãe. Dentro do c... dela. Ei, tu vai namorar comigo, é? Vai para a casa do c... seu baitolo. Ai, respeite mãe que ela é sua sogra e ela já é velha, viu? Eu quero saber se ela é velha não, rapa. Pariu por causa do c... A gente vai para a casa de cajueiro. E olha, e olha se o cajueiro tá dentro do c... dela estolado, todo melado. Bem de lado. A chuleira manga rosa empurrou o negócio! Ai, cabelo, cabonha! Olha! Eu vou lhe dançar... Silmara! Silmara! Conhecida como Camela. Camela? Silmara! Vamos lá, gente! Gosto de água, né? Mamãe, se ajoelha aí para não esclarecer um cegante no teu filho! Silmara! Oi! Alô, quem fala? Gostaria de falar quem quem? É da casa de Silmara! Com certeza! Ela tá falando? É! Liga! Dona Silmara! A gente aqui da ONG, fiado! E a gente tá ligando para as pessoas para saber como o brasileiro pode economizar. Olha, já tem alguns locais, Dona Silmara, em Dallas, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem pessoas que pedem esmola aos vizinhos para economizar. A senhora acha isso certo? Não! Por quê? Eu não acho correto. Porque se você tem com o que fazer a sua feira, economiza... Olha, já em Munique, o povo, para economizar, no lugar de andar no seu próprio carro, eles ficam com a família na beira da BR, lá deles, pedindo carona. O que a senhora acha? Não! Não! Vai que você pega um errado, porque ninguém deve hoje confiar em todo mundo. Outra coisa, né? Que a ONG, assim, defende e orienta. Você aceitaria, Silmara, assim, todo mundo tomar banho junto para economizar água? Não, eu não aceitaria. Aham. Não, porque fica tudo assim, a gente não se sente à vontade. Pronto, aceita. Eu vou anotar aqui. É Dona Silmara, né, que está falando comigo? Aham. Aham. É onde o povo chama de Camila, é? Tenha vergonha na sua cara. É. Tenha vergonha na sua cara. Respeite, porque vai procurar uma pessoa da sua laia, viu? Ei, Camila, faz uma plástica. Seu safado. A gente tem ocupação, tem trabalho. Não vem fazer a que troque aqui na casa do povo, não, rapaz. Tu me leva nas costas, Camila. Você não tem vergonha, não, de ligar para a casa dos outros países com um esculhambatão? E fala embaixo comigo, viu? Quem é você? Fale direito, senão eu digo que você é prima de Camila. Você não tem o que fazer, não? Tenho. Tá ligando para a Camila? Ela está onde, hein? Tu tira a roupa, vai para o banheiro, tira a roupa, olha no espelho, bem direitinho que está bem no meio, no centro. No centro do deserto, hein? Tá ligando ali. Tem vários centros. Exatamente, doutor. Chama, vou ver se pega a mamãe Aldenisa. Vou dizer que ela só vai usar roupa de homem a partir de agora. Se ela pega essa chamada, ela é caminhoneira. Alô? Alô, tudo bem? Tudo. É Dona Aldenisa que está falando? É. Dona Aldenisa, como a senhora vai ter que usar a sua roupa de homem daqui para frente? Como é que vai ser agora, hein? Por que a sua roupa de homem? É porque a gente trabalha com moda masculina. A senhora não procurou a gente para oferecer para a senhora umas bermudas, umas chumas, umas camisetas? Eu não. Eu não ando com esses troitos bestas, não. Para mim é besteira. Não, mas eu dava para cá. Traz de roupa para homem. E quem inventou isso aí? Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Eu quero saber porque eu não posso ficar na minha casa e me receber desses... Aliás, não é reclamação e nem nada. Mas se eu telefonar assim, a nona, se eu fazer, se eu ter dito e sempre procurar. Eu sou mulher, mulher com M maiúsculo e tenho roupa, vestido, mais vestido do que calça comprida. Mas tem dos dois. Mas é calça de mulher, é calça de mulher. É calça de mulher. É calça de mulher e tenho vestido de mulher. Mas me diga uma coisa, a senhora como caminhoneira vai usar cueca para dirigir? Homem vai te lançar para lá. Caminhoneira? Calça de mulher. Calça de mulher. Calça de mulher. Calça de mulher. Eu não vou dar mais de novo. Calça de mulher. 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 Alô? Ei, é umas cuecas e roupa masculina que a Denise já pediu. Ah, é bem você que é viado. Eu respeito, viu? É, respeita pois do mesmo jeito. Você é um viadinho. Eu sou um homem, viu? Ê, quer... Ai, tá coçado? Eu não tenho p**** pra c**** de viado não, menino. Sou mulher. E caminhoneira? Vai dar o c**** pra outro saca. Caminhoneira vai escrota. Vou dar agora pra Nilza. Nilza? Ei. Vou dizer que ela tem muito ciúmes de mim. Ai é? Não posso sair nem de carro. Vixe. Não sei. E aí, que você tem. Alô? Alô, Nilza? É. Ei, Nilson, eu tô ligando pra pedir a você que deixe esses negócios de ciúme pro meu lado, porque ele tá me prejudicando. Eu não sei nem de quem você se trata, de quem você se trata, porque eu nem lhe conheço. Mas você sabe do que tá acontecendo, né, Nilson? Tem alguém aí por perto e você não tá podendo falar. Não, não tem ninguém aqui que eu não posso falar. Eu posso falar sim. Agora só que eu não tô entendendo essa história do seu ciúme. Ciúme com quem? De quem, então? Ai, você com ciúme de mim, eu não tô podendo fazer mais nada. Com ciúme de você? É, porque eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais ir na esquina pra tomar uma com os amigos no bar, até o celular que você mandou tomar. Oxe, que história é essa, tá doida? Nilson, acaba com esse negócio de ciúme pro meu lado, Nilson, que isso aí não é coisa que se faz, é mesmo. Eu não sei nem o que eu tô falando, moço. Você tá ficando doido, é? Acaba com esse negócio de ciúme, se agarra aí com o primeiro bebinho que passar e beijo na boca dele que eu não tenho ciúme, não, viu? Oxe, vai te tomar no c***, que eu não sei quem é tu não, te lasca. Pode ser agarraco primeiro. Falou em bebinho, você se alegra, não é? É que uma vez faz teu nome, caniça. Ô, 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 porro bruto. Exatualmente, doutor. Mas com o amor, viu? Que coisa? Homem, homem. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Nilson, a gente já terminou. Tu deixou de ligar pra mim? Vai tomar no c***, rapaz. Que eu não liguei pra tu não, fresco safado. Tá ligando? Tu liga pra minha casa, vem dizer não sei o que. E depois fica com frescura, rapaz. Eu não. Procura lavar de roupa, tu não tem o que fazer, não, é? Tô plantando. Procura lavar de roupa, rapaz. Tem o que fazer, não, é? Deixa que eu ser ciumento. Coisa má fé, rapaz. Coisa ridícula. Hã? Foi que tu dissesse comigo ainda há pouco. Eu mesmo disse nada, não. Esquecesse, foi? Eu não. Eu vou, eu vou, esse meu telefone é grampeado. Eu vou saber quem é e vou aí, viu, falar com você. Já veio atrás de mim, ô mulher ciumento. Agora, agora só que agora eu vou descobrir quem é você. E meu telefone tá aqui com o seu nome e vou atrás de você pra você deixar de ser safado. Ô mulher ciumento. Ah, você não tem o que fazer, não, é, maluco? Eu não aguento mais, não. Não vou deixar aí pros cantos, ela é com ciumento de mim. Sua mãe. Suaquela rapaz, ela c***. Mãe não é isso, não. É, sim. E ela é doida pra ter mãe como sogra. Você não tem o que fazer, não, maluco? Hã? Você não tem o que fazer, não? Eu vou fazer o menino Nilza, porque ela é afim de mim. Sua mãe. Suaquela rapaz, c***. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe, mamãe. Vem cá, 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 mamãe. Mamãe, eu vou lhe dar pra dona Elzenim. Ô, dona Elzenim. Ô, dona Elzenim. Vem cá, mamãe. Horrível, garota. Se é pra vander, não pode, né? Ela é conhecida como vinagrete. Nijajé. C***. Oi, oi, oi. Vinagrete. Lá, a Nijajé. Alô. Ô, pai, tudo bom? Tudo. É dona Elzenim que tá falando? É. Dona Elzenim, a gente é terceirizada aqui da Vigilância Sanitária. E a gente, assim, recebeu algumas informações que a senhora tem aí uma criação clandestina de barata. Você, você tá, é, é, você, deram foi denunciada. Ô, eu tô achando que a senhora é muito apegado a essas baratas e não quer que a gente vá aí recolher as suas insetas. Ah, você tá é doido. Você, eu vou, eu, eu vou te ligar porque isso não é verdade. Dona Elzenim, quem não dá, não tem. Minha senhora quer que eu vá aí? Ó, se você quiser ir, pode vir. A casa mesmo não tem barata, não. Ó, e pô, disseram que dentro da sua casa tanto tinha barata como tem vinagrete. Tem, dentro do miolo da sua p***. Vinagrete? É uma fruta, é, mamãe? Com vinagrete. O cara é um pão pra ter miolo, hein? Vinagrete é um vinagre com gretto. Tomando de novo, vamos, vinagrete. Om, 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 om. Alô? Doutor Toc, men. É o quê? Ei, tá deu vinagrete, tá onde, hein? Tá dentro do tu a** da sua mãe, daquela régua. É bairro tola. É isso? É bairro tola. Eu sou um homem de respeito, viu? Nós também aqui é de respeito. Agora seja. O que que você tá pensando que é? Quer tirar a gente aqui a pagode? É, todo pagode tem vinagrete. Ninguém vai tirar aquele ninguém a pagode, não. Você não grita o meu, não, viu? E você também não grita, não. Ela tem a cara de Arlindo Cruz. O que que você tá pensando? Me respeite. Me respeite a vergonha na sua cara. Seu bicho sem vergonha. Vou perguntar pela última vez. Cadê o vinagrete? Tá no a** da mãe. Chama na grande! Atualmente, doutor. Babilônia, hein? Chama! Chama! E volta pra dizer... É mesmo. Chama, chama. E volta pra Danilo, o famoso nico. Danilo? Dizem que ele se inscreveu num curso de armoço. Eita! É ele? Homem. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bem. É Danilo que tá falando? É. Opa, Danilo. Quem tá falando com você é Manuel, do curso que você se inscreveu. O curso que eu escrevi? Sim. Você não se inscreveu num curso, parceiro moça? Eu não escrevi nesse curso, não. Esse negócio tá errado. Danilo, mas você entendeu pra que é o curso? Entendi. Pra trabalhar no avião. Pra trabalhar com servente de avião. É, civilões que suco, requentar comida de micro-ondas, trocar foda de menino, dar bombom. Se o meu nome quiser aí pode cancelar essa porteira que eu não vou fazer nada. Porque eu só não disse no início, Danilo. Eu nem sabia disso não, meu amigo. Ai, mas tá aqui aí que você se inscreveu, parceiro moça. É, mas com outro nome aqui. Qual é o outro que tá aí? O nome que tem aqui é Nico. De como? De Nico. Que é o nome que tem aqui, Nico. Que lá de c******, Nico, rapaz? Que c****** tola é essa sua? Você tá dizendo que não é Nico? Então cadê o Nico? Tá vendo seu c******? Ningerito é nome de macaco. Ô, tem mais, suíne, é o Nico. É, 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 é. Ó, ó, ó. Domingo Nico, ó, ó. Alô? Finalmente é pessoa de bem. Ó, eu queria ver, já estão passando trote pra mim aí desse número. Que passar trote, meu irmão? Aqui é casa de família, ninguém tem tempo pra isso não. Mas aí não é da casa de Nico, né? Rapaz, esse aqui não tem nenhum Nico, não, ó. Não, mas tem Nico, é Danilo. Cadê ele? Tá no c****** de tua mãe, se ela dá c******. Eu respeito. Respeito o quê? Fale direito. Fale direito você, meu amigo. Fale baixo comigo. Fale baixo o c******. Fale baixo. Fale baixo o c******. Você respeite, meu amigo, quando você ligar pras casas dos outros. Eu sali de novo se você disser onde é que tá Nico. Tá no c****** de tua mãe, se ela dá c******. Aquela c****** que te botou no mundo, se ela dá c******. Tem isso aí. Ihuuu. Até que você tivesse até morrido, né? Chama na grande. Babilônia em chamas. Eu vou lhe dar pra Gorete. Gorete. Dizem que ela tá assistindo muito Netflix e não tá pra Gorete. Exato, homem. Ela é conhecida como de menor. Olha. Ah, pra mim é Herodébio, mas é Gorete. Olha. Olha. Alô. 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 Quem tá falando? Oi. Você gostou de falar com quem? Oi. Eu gostaria de falar com Dona Gorete, por favor. É ela. Pode falar. Dona Gorete, a gente tá ligando pra senhora, porque a senhora tem passado muito tempo no Netflix e a gente tá querendo saber quantas horas são. De quê? Netflix. Não. Eu não tenho Netflix. Por quê? Eu não tenho. Eu não tenho. Então a senhora solicitou um mês pra experimentar, aí tá experimentando até hoje, né? Ai, ai, rapaz. Ai, ai, pra vocês, que eu nunca solicitei serviço. Ai, ai, pra senhora também, viu, Dona Gorete? Porque, se for pra senhora ficar um bocado de hora assistindo todo dia, é muito melhor fazer logo uma assinatura com a gente. Moça, você tá brincando com minha cara, né? Não. Só pode ser brincadeira isso aí, porque eu não assisto nada, não tem esse programa, não tem programa nenhum, não solicitei. Como é que você fala isso pra mim? Inclusive, Dona Gorete, tem até um filme aqui que é proibido pra sua idade, entendeu? Rapaz, toma vergonha de sua cara, me respeita, me trata sério, que eu não sou da marca de vocês, não. Me respeita. Não, eu tô falando isso pela sua altura, porque você é a de menor, né? Não pode nem assistir esse filme. Toma vergonha de sua cara, me respeita, sem vergonha, à toa. À toa? Ai, haha, ha, 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 ha. Ninguém olhe! Não tá atoa, não, mulher. É, meio homem, ó. Eu tô falando do Gorete, tá de menor. Olha, ó. Omo, omo, omo. Oi. Oi, não, atenda direito, viu? O que que tá acontecendo? Você tá louco? Eu tô agora, que tá assistindo filme e não quer pagar. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Hã? Mas segura o que eu mandar. Hã? Tem que eu falar numa escovinha que escova o caba dos pés à cabeça com a escova. Depois ele mete o pé na bunda. Hã? Até quando ele está no seu... É um sapato, é? Você é muito tão vagabundo, rapaz. Amigo, se eu tivesse seis filhos, era tudo com de menor. É porque... Porque que você mete... Essa mãe agorinha. É pipoca. Vai com... Essa mãe, vai pra cima dela. Hã? Se ela dá... Tá maluco. Tu também é baixinho igual a de menor? Ai, tô maluco. Fala da... Tamanha. Hã? Olha... Deu uma voz boa. Hã? 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 O rolho tem agora pra Janine. Janine, ela... Conhecida como doidona. Doidona. Ela pega a acessão. Será, hein? Ai, é? Você também tá tocando música malandramente, na maior altura, o tempo todo, descomodando a vizinha. Malandramente! Hã? 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 Alô? Alô, dona Janine? É? Dona Janine, a gente tá aqui do controle de poluição sonora e aqui tão reclamando demais que a senhora tá ouvindo a música em toda altura aí na vizinhança. Na minha casa, você pode vir olhar que a minha casa não tem funk. Hã? Não uso dessas sacanagens, dessas safadagens que pra mim isso é uma safadagem. É, pois diz que tem uma música de funk, até do machineiro, eu acho. Que fala até em madeirada. Você conhece? Não, conheço não, eu não conheço nada de funk, nem de funk, nem de nada não. Eu só conheço as coisas de Deus. Ô, Glória, quer dizer que então a senhora não conhece esse negócio de malandramente que ouviram aí na sua casa, não? Malandramente não a lembro nem aconteceu nunca na minha casa. Ah, mas muita maldade, disseram que a senhora tava dançando funk escutando essa música. E tá dançando funk, eu nem sei nem o nome da música. É malandramente. Na minha casa você pode vir agora, eu dou a licença, pode vir. Com toda segurança pode vir, eu estou aqui, estou esperando, pode vir. Olhar se tem som na minha casa. Mas eu acho que eu não vou não, porque disseram que você é doidona, aí eu fico com medo. Ah, não, venha com essa conversa não, eu tenho que me respeitar mesmo, viu? Eu respeito, doidona, tu é uma doidona mesmo? Homem, queria ver na cabeça, até a cabeça da de quem inventou isso, de quem tá falando, viu? Doidona? Me respeito. Ha, 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 ha! Alô? Ei, doidona, mas tu é doidona, viu? Oi, tu sabe de uma coisa? Diga, doidona. Após eu vou te ensinar agora. Um funk, é? Tu senta numa froca de p*** e roda meia hora. Eu tô labirinto, doidona. Seu malandro, se é vergonha, vai tomar no seu c***, viado. Doidona? Eu vou ligar pra Delfim, vulgo Pacharinho. Delfim. Vou fazer umas perguntas do Anem pra ele. Será, hein? Será, hein? Homem, homem. Dudu tem muito calo na mão estudando pro Anem. Ah, rapaz, esse é o que lutou com cinco contra um. Ah, ah. Se o judeu pegar no fariseu, eu botando pra fora que ele não comeu. Alô? Alô, é Delfim? É. Ah, professor Delfim, eu gostaria de fazer umas perguntas pro senhor. É sobre o quê? Coisas simples que caem na prova do Anem todo ano. Por exemplo, essa é a primeira aqui. O que é que o senhor acha desse ditado? Cada macaco no seu galho? É. Se comportar no seu lugar, conforme sua... Sua carta, sei lá, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, seu Delfim. E o quê que quer dizer esse outro ditado aqui? Aqui se faz, aqui se paga. É a mesma coisa de dizer que o cara paga os pecados e quando morrer ele vai pagar é aqui mesmo. O que ele fez é aqui, vai pagar é aqui, né? No casacinho que você fala é na terra, né? É lógico, não é não? Se eu faço mal a você, eu vou pagar quando eu morrer, eu vou ter que pagar é aqui. Se eu mato um, eu vou ter que pagar é na cadeira, né? Então aqui se faz, aqui se paga, né? Pra mim é isso. Mais uma vez, meus parabéns. Olha, a gente te agradeceu demais, viu? Seu Delfim, ao senhor ter participado, o senhor tem algum apelidozinho? Eu não tenho apelido não, pelo menos não. Não, mas o que o povo tava falando tão de jane, entendeu? Que o senhor é conhecido como passarinho? Exe... Você tava fazendo perguntas sobre alguma coisa ou você tá com besteira agora, rapaz? Não, que intenção é essa. Começa a série e depois termina assim, sabe? Vai procurar o que fazer, rapaz? Cadê o passarinho, hein? Tá no olho do seu c... Passarinho? Vixe, maleca. Isso tá no olho. Aí não sei que coxa no ninho, né? Aí tá certo. Passarinho tá no ninho, né? Ou no olho da árvore, lá em cima, né? Tá comendo, meu pai. Homem, homem. Por meio dos maços sempre no c... No fomigueiro, que aí você vai achar o que fazer, se coçar. Ô, cadê a sua educação, hein? A educação é o mesmo assunto, tá ligando pra casa dos outros filhos da p... Tô ligando pra aí, não. Já aparece aqui da... Vem aqui na cena que você vê a educação. Passarinho? Tem, filha de uma égua. Você não tem mani... Mãe não, eu vou procurar. E tu tem gaiola? Se um anjega... Se algum anjega a sua mãe, meu pai, ah... Tu também tem uma gaiola, é, passarinho? Ah, tomar no... Passarinho? P... 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 Sai no tronco da orelha, Celinha. Ela é conhecida como garrão. Vixe. Garrão, 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 garrão. Garrão, 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 garrão. Oi. Alô, é a dona Celinha que tá falando? É. Ô pai da dona Celinha, tudo bom? Com quem eu tô conversando? É Chiquinho, mozada. Até a senhora não ligou pra mim. Ontem, gente, se a gente tivesse organizar uma briga na sua casa, dava certo? Não, eu não sei, eu não conheço não com quem eu tô conversando e eu não liguei pra ninguém, não. É porque a senhora autorizou a gente fazer umas lutas aí, sabe? Umas brigas, uns torneios, né? Pra gente botar uma plateia. Não, Deus me liga, eu moro sozinho numa casa. Nós vai ter duas lutas aí, principal. O mão de pilão, o marreto, o cara de foz e o pai bufo. Não, pode fazer onde quiser na minha casa, não. Mas dona Celinha, você me ligou e disse que a gente podia fazer a luta aí. Não, filho, eu não liguei pra ninguém, não. Oxe, quer conversa, mano. Mas dona Celinha, é só afastar os móveis. Não tem negócio de bala, né? É só murro mesmo, só sai sangue. Não, mas na minha casa não, minha casa é o chão. Não deve ser minha casa, minha casa é de luta, minha casa é casa de paz. Não, mas é paz mesmo, eles não chamam palavrão nem nada. Tem uns que arranca só orelha do outro na dentada, mas depois pede desculpa. Não, Deus não derrame, fica com Deus, viu? Não, mas aí na hora de intervalo, você entra só de biquíni segurando uma placa garranço que a gente vai filmar. Vá no p*** da sua mãe. Garranço? Ela é conhecida como garranço? Olha que intervalo da luta, sabe? Ela entra com aquela placa escrita garranço só de biquíni. É a luta de todo duro versus... Holy Fruit! Ah, que bom. É a luta de todo duro versus... Om, om, om. Om, om, om. Alô? Tu sabia que cigarranço não foi? Tu tem que ir pra luta no lugar dela. E por que você não vai tomar no c***, seu filho de r****? Deixa de ligar pra aqui que eu vou pegar seu número e entregar a polícia, viu? Seu fresco, viadinho safado, deixa de estar ligando pra casa do povo, seu filho de r****. Eu vou comprar um biquíni pra você usar na luta. Vai tomar no c***, vai comprar da sua mãe, seu fresco. Acorde aí. Olha a voz da ronça. Seu safado. E lá a ronça já enjoada. É a pegada de amostro. A hora do moção. Vigadinha do moção. O povo tem agora pra... Olha! Vigidinha! Exatamente, ó. Ela é conhecida como gastura. Quando a pessoa passa assim as unhas no quadro nele, dá uma gastura. Exatamente, dá aquela gasturite. Alô? Alô, Mundinha? É sim, quem é? Ô, Mundinha, eu tô ligando pra saber da foto que você curtiu no meu Facebook. Eu? Sim, não era pra ter curtido não, viu? Eu não sei nem o que é isso, que você não tem essas coisas? Ó, Mundinha, é o seguinte, é porque eu botasse a foto pra você ver, eu tava à minha vontade, aí você curtiu e minha mulher viu. Botou pra mim? Foi. Como é que você botou isso pra mim sem eu ter? Nem nada, gente. Você não tem. Eu não tenho as coisas que encaram na minha casa. Eu não tenho computador, eu não tenho nada. Nem entendo. Você tá falando que é uma pessoa errada. Você procura outra pessoa, que é eu não é não, viu? Mas eu não tô com raiva de você não, Mundinha. É porque deu uma confusão pra mim, tá entendendo? Não, mas eu quero só que você saiba que não é eu que tô fazendo isso. É, mas eu só liguei, Mundinha, porque minha mulher tá aqui e ela viu. Você curtiu minha foto, aí pediu pra eu ligar. Passo pra ela, não dizia ela. Ponto, eu vou passar. Fale com ela aqui, Mundinha, vem, fala. Alô. Oi, minha linda. Minha filha, esse negócio aí que ele tá dizendo aí, não é eu não, viu? Esse negocinho de andar curtindo com foto de homem casado não dá certo não. Piorou, piorou. Não dizia, é esse, é esse que não é verdade mesmo. Você deveria respeitar os homens casados, meu. A senhora tá fazendo o tipo da senhora pra falar comigo, viu? E não entre mais no Facebook do meu macho, não. Pode acreditar que já vem aqui na minha casa, vem, viu? Pera aí, minha filha, alô? Alô? Ela tá dizendo que quando você viu minha foto de sunga, tinha um pinico vizinho cheio de mosca, aí tu ficou com gastura, não foi? Não é, minha filha, não existe essa da água de tubulação pra lá, eu não vou ouvir mais isso não. Tu não é gastura? Nigéria, onde você faz a conversa? Exatamente, doutor. Essa gastura não tem altos curte marciais e nem tecnologia nacional e multrinacional. E eu tenho um nome na língua, né? Om, 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 om. Fala, pô. Ô, pô, eu gostaria de falar com Dona Mundinha, por favor. Mas quem que tá falando? É aqui da farmácia, é o remédio pra gastura que ela pediu. Vamo pra p*** de pariu, você não tem o que fazer não, filha da p***. Tu tá com gastura porque tá a buxuda de mim, é? Vamo pra p*** de pariu. Gastura? Vem, Juiz. Ah, tá filha? Ah, dá pra Crismenha, hein? Crismenha. Ela é conhecida como Lapa. Oh, Lapa, Ninho. É Lapa. Om, om, om. Alô? Crismenha, a gente é aqui do sindicato da Neza e preocupado com superaquecimento global, a gente tá com o projeto de reunir o maior número de pessoas pra gente assoprar todo mundo junto na direção do sol pra que ele se afaste mais e esfrie mais o tempo, entendeu? Ai, e pode acontecer isso? Não, já está acontecendo. Você não tá sentindo, não? Ai, tem hora que tá muito quente mesmo, tem hora, né? Agora não, agora não tá muito quente, não. Mas teve uns dias aqui que tava muito quente. A senhora tem um assopo forte? Não, tenho não porque eu não assopo, porque o sol era da garganta. Mas, Crismenha, faz uma tentativa. Puxa assim, do fundo do seu peito e tenta dar um assopo bem forte. Ó. É, realmente não dá nem pra apagar a vela. É só pra eu tirar uma dúvida e ter que cancelar a presença da senhora no evento do açopo ao sol. É, Crismenha, né, que tá falando? É. Ah, mas eu bem que eu sabia que uma pessoa com apelido de Lapa não podia assoprar nada, né? Lapa? Sim. Não é tudo que é Lapa? Ó, ele vai procurar o que fazer, porque a gente perde. Lapa! Lapa! Ai, gente, ele é premiado. É horrível. A cara é feliz, rapaz. Eu não vou ligar mais de novo, né? Lapa! Oi. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Você lhe pra minha casa, nem perguntar quem tá falando, rapaz? É porque eu queria falar com Lapa. Ela tá aí? Tá no c... Sua mãe, seu filho de a... É o seu nome. Mano, tu, essa... Tô aprimido pra essa... Filha da... Tá pegando pesado, viu? Se eu montar o filho da... Tô pegando pesado, pesado eu vou... Peraí, não é assim, não. Ó a Lapa falando aí. Filha da... Mas ela tem uma Lapa, né? Só se eu falar com a mãe, seu filho de a... Ô, Lapa! Eu empurro o burro negado! É isso que é a pelota! Ou é boa e não é o jogo? Ai, Maria... É, pequena. Eu vou dar uma... Aldenísia, Aldenísia. Conhecida como Lá? Vai atrás. Homem, Aldenísia. Ela adotou um bebinho. Vixe! Homem, home. Alô? Alô, gostaria de falar com a Denísia, por favor. É, ela fale. Ô, Pé, Denísia. Eu tô ligando só pra confirmar... Porque você tá cadastrada aqui... No projeto de adoção de bêbado. Aí eu queria saber se a gente pode marcar... Pra terças e quintas, às 17 horas... Ou segundas e quartas, às 18... Pra vocês poderem assim... Dar atenção bêbado... Pra ele não voltar no álcool... Não se eu ceder na bebida... E buscar ele no bar... Pra ele não ficar até tarde... Dar banho e levar em casa. Entendeu? Eu nunca quero saber de bêbado, não. Se não, não tem nada... Conta com o bêbado. Quem quiser beber, que beba. O problema é dele. Soltem. Ah, Denísia. Acho que se tivesse uma pessoa mais velha... De responsabilidade... Tipo seu pai aí... Ele ia concordar se eu participar desse projeto. Nem meu pai concorda. Quer perguntar a ele se ele concorda? Ele tá aí? Tá. Se eu falar com ele, por favor... Opa, mestre. Eu tava falando aí com a Denísia... Sobre a adoção de bêbado, entendeu? Não, aqui eu não quero nada de bêbado, aqui não. Não, programa. Que evita que as pessoas ficam até tarde bebendo, entendeu? Aí vocês vão cuidar do bêbado, tá entendendo? Não, aqui ninguém não gosta de cuidar de bêbado, não. Ó, agora eu vou logo avisando. Bebo não gosta desse negócio de levitraz, não, viu? Levitraz? Sim, porque sua filha é a Denísia, não é conhecida como levitraz? Olha, vai... Cadê ela, hein? Você não tem o que fazer, não, hein? Você é muito fofiqueira, viu? Não tiver o que fazer, vá procurar o que fazer, vá. Seu viado safado. Cadê o levitraz? Tá na sua... Respeito. Respeito não. Você quer respeito, primeiro tem que respeitar o povo. Mas tô respeitando, tu não é levitraz? A sua... Sua mãe, safado. Mãe tá perguntando, cadê o levitraz? Tá no... No... Da sua mãe, na sua... Hã? E no... Seu pai, da sua mãe. É, não é assim não, viu? É, é assim mesmo. Mas ela quer saber se tu é levitraz. Porra de levitraz, rapaz, corno viado safado. Vaca só o que fazer, que nós temos o que fazer. Ê, levitraz! Vai tomar no c... Levitraz! Ô, bicha brava, respeita meu filho, nojenta! Ê, levitraz! Ô, 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 quero ver o pipoco! E a mãe? Eu se pego a... Exatamente, doutor. Que verdade mesmo! Será, hein? É verdade. Ela é com a Delma, dizer que ela fez uma loucura. É, não é loucura? Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem, por favor? Eu tava querendo falar com a Delma. Sou eu mesmo? Ô, dona Delma, a senhora fez uma loucura muito grande, viu? Minha loucura? Ah, Maria, como é que a senhora fez uma loucura dessa, hein? Aonde foi que eu fiz essa loucura? Em que lugar? É um negócio tão assim que eu não sei nem se eu digo o que é. Diz. Você não tá lembrado de nada que fez? Não. Tá vendo aí? Foi porque a senhora bebeu, ficou embriagada média, subiu em cima de um poste, dizendo que queria dar a luz, tirou a roupa, ficou nua e meteu o dedo no bocado da luz. Foi a p*** da sua mãe, a p*** da sua mãe, foi quem fez isso, seu fredo, seu viado, seu felo da p***, você toma na roupa, seu fredo. Peixe, minha loucura. Tome na roupa. Olha, eu sou o cara no ovário, né? As mulheres têm um ovário, né? Quem é loucura? Quem tem nove é peixe. Se atrepou-se num posto, e tirou a roupa e queria dar a luz. Num quê? Posto? De saúde. Alô? Ei, a dama é vida louca, hein? O quê? Eu digo a ela que não faça, é loucura de abrir a geladeira com o corpo quente, não. Viado safado, filho de r*****, quando você é vergonha, hein? Vale da sua mãe, viado safado. Torta a boca. Ó, pô, rô, bruto. Imaginaria. Eu quero ensinaria, não, meu filho. É, não é agiraria. Eu sei, assim, com o corpo quente, não é peixe. Exatamente, doutor. Mãe, pela educação dela, você acha que ela fez educação física? Fez, não. Fez nada, não. A cidade fez nada. Homem, homem. Alô? Ô, Miguel, alô não. É o respeito, viu? Respeito o quê, rapaz? Vá assentar numa torceira de p***, seu porra. Você não tem o que fazer, não, hein? Seu chupão. Seu dador de c***. Vem, vem. Vem pra cá pra você ver. Você sabe quem eu sou? Tu não é filho da doidinha dos pãos? Eu sou polícia, viu? Eu vou pegar você, seu fresco. Respeita a polícia. Tu tá muito fraco pra ser policial. Olha a mentira hoje. Chama, chama. Chama na grande, bota pra Deus. Babilônia, hein? Chama. Chama, chama. Eu vou dar agora pra Velma. A famosa é minhocão. Ai, Maria. Você não pega? Será, hein? Homem, homem. Alô? Alô, Velma? Sim. E aí, quem tá falando? Velma, eu sou doutor, cirurgião plástico e professor subíades. E a gente é especialista em peles. E eu queria saber como é que tá a pele da senhora. Tem muita pedagalinha, muita prega no rosto. Então, muitas rugas. Nem tanto. Nem tanto eu tenho rugas. Tem poucas, é? É, nem pouca e nem tanta. Eu não tenho ainda rugas de jeito nenhum, meu filho. Ah, não é coisa boa. A gente tá com um tratamento revolucionário, dona Velma. E que a pessoa, pra acabar com essas rugas, ela esquenta de manhã cedo, quando acordar o ferro elétrico. E ela passa devagarinho na pele, em redor dos olhos. Ah, mas eu vou queimar meu rosto. Oi? Eu vou queimar meu rosto. Não, mas não pode deixar o ferro muito quente, não. É só morno. Ah, Bimária, isso não pode não, meu filho. Não pode fazer isso não, isso não é pior. Mas por quê, hein? Queima a pessoa. Mas a senhora não é dona Velma, né? Sim. Ah, ia dar bem certo fazer com a senhora, que é um bicho bruto, né? Que a senhora não é minhocão. Não, essa não. Minhocão? Sim, não é tu? Você é um cabra safado, sem vergonha. Minhocão? Pegou a arro? Será, hein? Até mais, chamou na grande, viu? Minhocão. Ela levou um susto, minhocão? Home, home, home. Home, home. Alô? Alô, é da casa, é de dona Velma? É. Opa, chama ela pra mim, por favor. Chamar pra quem é? É, chama a minha... É, é ela, é minhocão. Vai tomar no c*** da tua mãe, filho da Pé. Vai tirar o c*** da tua mãe, cachorro. Ela é bem molana e branca, né? Vai tomar banho, fila da p***. Ó, respeito, viu? Respeito, se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Se eu soubesse quem era. Me respeito. Se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Vai, vai lá no c*** da tua mãe, seu porra. É, minhocão? Eu vou lhe dar agora pra Romildo... Exatamente, Léo. Ai, roucavel, cai fora. Conhecida, cai fora, cai fora, ele é conhecida como oaio de limão. Meu limão, meu limoeiro... Ô, Chit, eu vou... Eu vou lhe dar... Ele é da voz feia, viu? Você dá concentração. Pra cremar os animais dela. Não, não, é ódio. Não, cremar, depois que morre. Ah, é o menino. Vamos. Alô. Alô, Romilda? Liga, pode falar. É, Romilda? É. Romilda, eu queria saber como é que a gente vai fazer pra cremar os seus animais, que eu tô lhe dando pra passar o preço da cremação dos seus cachorros. Não, pra uma real, não. Ligaram errado. Porque os meus quatro cachorros, eles são uns cachorros muito bem cuidados. Eu acho que é nossa rua que tem esses cachorros doentes, assim. Ah, inclusive, dona Romilda, é porque a senhora tinha dito que era dois animais, agora já são quatro. Então é, o valor é dois mil e setecentos reais por animal. Deus me lê, eu não tenho, nem se eu quisesse fazer um negócio desse aí, por mais que eu quisesse, eu não tinha o que pagar. Pois vamos fazer o seguinte, no lugar de pagar a cremação, a senhora me empresta um olho da senhora, pra eu espremer aqui, não peço? Que a senhora nem é olho de limão, né? Ah, pra ver você tá com essa merda de mano. Olho de limão? Olho de limão é a sua mãe, seu filho de uma época. Olha, só me empresta o limão, pô. Me empresta o olho, né? É, porque é bem velho. Bruta. Oi? Chama aí o de limão, por favor. Chama quem? Oi de limão, ela tá aí, tá? Tá dentro do da... Que me pariu, seu fela da... Tenha vergonha, seu cachorro. Tá direito comigo, viu? Tá direito comigo o que, seu cachorro? É, tanto esculpação que cês tão dizendo que isso ainda parece nem uma casa. Tá parecendo mais um cabaré. É o cabaré, é o cabaré da... É a casa da sua mãe, seu viado. Fela da... Você me respeita, viu? Ô, chamar a polícia pra você, seu filho do éto. Tô arrastando sua ligação, viado. Não grita comigo, né? Filho de uma égua, filho de... Deixa que tá ligando pra cá, acaba sem regões. Vagabundo. Você merece um tiro no meio da festa. Ei, manda ela vir passar os olhos no meu chuvaco que tá fedendo. Vai pra p*** que pariu, vagabundo. Eu vou jantar agora pra Nila. Nila? Eu vou jantar, ela se inscreveu pra doar cabelo pra política. Ela? Nila? 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 Ela é conhecida como preguinho. Ih, é... Ela pega? Será, hein? Será, hein? Será, hein? Chama... Chama, homem, 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 homem... Olha, eu... Alô? Alô, quem fala? Eu acharei de falar com quem? É com Nila. É ela? É. Nila, a gente aqui dá onde? Com cabelo e tudo. E a gente tá retornando porque você se inscreveu pra ser doadora de cabelo pros políticos. A gente tá retornando pra você. Quem foi que fez isso aí? Foi você. Que a gente liga pra saber se o cabelo vai aproveitar, né? Porque é pra políticos mais necessitados. Aí cês tão cuidando bem dos cabelos, dos fios, tem ponta dupla. Pois, meu filho, isso aí é um engano, viu? Foi? Cê me desculpa, mas isso aí é engano. Os cabelos daqui nós estamos ficando sem cabelo, rapa. Manila, se tu não tinha cabelo pra doar, até tu foi se inscrever. Meu filho, quem fez isso aí é porque não tem o que fazer. E se você não tem o que fazer, você procure ouve a perturbar outra pessoa e faça-me o favor de não tá ligando pra cá pra encher o saco, não? Ai, Nila, eu tô com seus dados aqui na minha mão com o nome completo, CPF, até certidão de nascimento. Meu filho, eu não vou... Meu amigo, me diga uma coisa. Tem alguma coisa aí assinada? Não. Tem sim. Tem até na sua ficha doadora de cabelo escrito aqui, preguinho. Não é você, né? Preguinho é a p*** que me pariu. Preguinho? Eita, bicho bruto, minha respeita, respeita o meu filho, nojenta, trevida, estressada. Nossa, mãe, a pessoa quer mudar o cabelo. É homem com cabelo e tudo. Essa preguinho não tem alta estabilidade norte-americana e nem curte, Marcial. Carniça no rabo do cachorro, é cabeludo? É, o cabelo... Tem uns cotóis, tem mosquitos. É oleoso? Ele tem aquele cabelo tipo jamaicano. Diga, seu desocupado. Onde está os teus cabelos, hein, preguinho? Está no seu r*****, seu filho de r*****. Tu tem ferro já, daí, preguinho? Vá, p***, que pariu, seu filho de r*****. Preguinho, manda uma foto tua dentro de tua caixa de ferramenta. Seu filho de r*****. Fela da p***. Preguinho? Vai procurar, macho, a trouxa de boita é um jumento bem grande pra te c***, vai. Tu é, madrinha, mas com a cabeçona, vem pra tu. Vai, p***. Vai, p***. É o seguinte, eu vou lhe dar agora, eu vou lhe dar falando com a Alessandra, o assunto é sobre o registro de água, porque tá faltando água em todo canto, aí assim prejudicando eu vou botar um registro no joelho dela, porque tem água, tira a água do joelho. Exatamente. É a bestaada. Homem, 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 homem. Alô, Alessandra? Isso. Dona Alessandra, a gente aqui do meio ambiente, e por conta da falta d'água em todo o mundo, a gente tá instalando os medidores de água no joelho das pessoas, nas pernas, entendeu? Nas pernas? Sim, aí a senhora pediu pra gente instalar na altura do joelho pra ver se tinha água na senhora. Não, eu nunca pedi esse negócio não, meu filho. A gente queria instalar esse medidor pra ver a quantidade de água que tem, entendeu? No seu joelho. Não, mas eu não fiz esse pedido não, viu? Nem. Eu pensava que era refém a água de casa, mas do meu corpo não, não tem água no meu corpo assim não, pra tirar, pra tá... Sim, eu não tenho nada no joelho, meu joelho é bom, graças a Deus. Eu ando pra todo canto, faço caminhada, não sinto nada. Não, foi da senhora, dona Alessandra, tá bom. Agora o medidor que a senhora pediu, ele já é digital. Não, 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 mas eu não vou não pedir não. Oi? Eu não pedi isso não e eu não sei, eu não sei como é isso. É fácil, dona Alessandra, ele vai aí, vai pegar, instalar o medidor no seu joelho, a senhora vai pagar só a água que a senhora consumir, tá entendendo? Não, meu filho, eu não tenho problema não. Aqui todo mundo me conhece, eu não tenho problema não, Deus me defenda. A senhora já tá com medo da conta da água, é por isso que tá desistindo agora, né? Eu não mandei, nem fiz coisa não. Eu pensava que era sobre água de casa, essas coisas assim. Mas dona Alessandra, se a senhora não ia querer, pra que a senhora se inscreveu no projeto Água de Joelho? Olha, deixa eu lhe dizer, eu não me inscrevi não, porque eu quando dou a palavra, eu gosto de fazer doação, doação pra... E por que agora a senhora tá voltando atrás? Não, senhor, eu não sou mulher de voltar pra trás não, eu sou mulher de palavra e o que eu faço eu não nego a ninguém e também se eu quiser eu quero e se eu não quiser também não quero. Agora só que eu nunca me inscrevi nesse negócio aí não, viu? Dona Alessandra, então vamos botar esse medidor na boca da senhora, porque a senhora conversa com tanta água, né? Que o povo diz que a senhora é até bestalhada. Agora a bestalhada é tua, caba safando. Bestalhada? Eles saíram! Chegando o cabelo da cadeira! Eles saíram com... Você tá bestalhada mesmo! Não? Será? É, gente dela é... É, eu tô mostrando me ajudar a botar... Exatualmente, doutor. Um medidor no joelho dela, né? Essa bestalhada não tem instabilidade norte-americanos. Eu não vou botar o registro, mas lá nela que faz um gato... Ele é torrido... Leg, 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 leg. Homem, uma água do joelho, a pessoa toma um suco. Tá chamando. Homem, 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 homem. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Dona Alessandra, a gente vai botar o medidor agora na sua traseira, pra medir a saída do gás. Ah, eu vou chamar meu filho, aquela polícia... Ó, chama ele aí, pra falar com esse caba safada. Chama ele aí, chama. Chama ele, diga que tem um caba aqui, que espunha a banda com a mãe dele aqui. Ele tá ali, ele tá na esquina ali. Chama ele aí. Ô, ô, chama ele não, viu? Ele tá com o Bino, ele tá aqui, ele vai tirar o número e vai saber de onde é. Chama ele não. Chama ele lá, chama, chama, chama ele lá. E o cara todo, e o cara todo emperrado, não vou não, vai, vai. Ô, sério, meu, o senhor saliu de novo. Dê mais muitas pegadas de ar. Cuidado. Exatamente, doutor. Ó, ó, ó. Homem, ó. Será, hein? Alô? Ô, senhora não coma batata com ovo, não, que nós vamos botar o medidor na sua rosca. Bota no p*** da sua mãe, eu vou dar parte de você, viu? Vou mandar a polícia atrás de você, tenha vergonha, cadê, safado? Você não sabe por quem tá mexendo, não, viu? A boca é quente. Mas na boca é de baixo, que nós vamos botar o registro. E eu sou casado, tenha vergonha, eu vou mandar, eu vou, eu vou descobrir Quem é esse corno, safado, que tá com piada com as mulheres leis, as mulheres têm responsabilidade, viu? Ih, peraí, corno, não. Já passou de corno, você já passou de corno, que o homem, que tem vergonha. Não faz esse tipo de corno, é tão vergonha, não liga mais pra cá, não, viu? Tá certo, tá certo, desculpa. E liga, desculpa. A boca dela é quente. Mamãe, quando a pessoa passa de cor, né, o que? É, é mais do que corno. É, é mais do que corno. É, é mais do que corno. Vou ligar agora. Nossa! Patrônia Jeane, Jeane, Jeane. Jeane é o J ou é o G? Ela é conhecida como Lepo Lepo. Olha! Ele é Jeane com J. Ai, o J, a menina, o J, o J, o J, o J. Sai daí, tribo full! Ai, olha! Eu vou perguntar pra fazer um tratamento pra estresse. Por telefone, na meditação. Ela ensina às vezes pra pessoa que tá estressada, juruó. O senhor sabe como. A beleza é a pessoa que tem gado, descaída, né, com espinhela caída, mal olhada. Assim, com, hoje, destressada. Desfruto. É. O melhor remédio. Verdade! É, o melhor remédio. É, fazer um tratamento. Vixe, Maria! A meditação. Alô! Oi, pai, Jeane? É. Tudo bom, Jeane? Tudo. Opa, Jeane, aqui é o doutor do posto de saúde. Eu tô ligando pra falar com você. Ah, tá. É o doutor, é? Ah, Jeane, é. Ai, eu tô ligando porque a gente assumiu aqui o posto de saúde. E eu notei que o estresse hoje em dia é muito grande. As pessoas no dia a dia, por conta, assim, da falta de dinheiro, do trânsito, das brigas dentro de casa, por conta da violência de hoje em dia, o povo anda muito estressado. A senhora tem notado a mudança de hábito, de humor, afetando a saúde da senhora? Ah, sim. Tem horas que eu tô muito estressada, tenho raiva. Ah. Assim com meus meninos, com meus dois filhos, aí eu fico estressada. Falo com eles, aí eu fico estressada. Ah. Mas tem horas assim que faltar paciência com os filhos, né? Que se quebra a cabeça, né? Ah, eu tô notando. Jeane, a gente tá utilizando aqui no posto de saúde uma técnica milenar, eite, chinesa. A senhora consegue meditar um pouco pra acalmar fazendo assim, ó? Hum. Consigo. Tem horas que eu fico assim também, hein? Pois então, vamos começar com a respiração. A meditação é respiração. Respire fundo, sentindo lá dentro da sua alma aquela calma vindo de fora pra dentro. Escutou? Escutei. Você respirando bem fundo, né? É, respirando bem fundo. Pera que eu respiro bem fundo, bem, aquela coisa bem fundo. Pronto. Pois é, agora vamos pra outra parte da meditação. Você calma e fecha os olhos e faça assim, ó. Hum. 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 Quando você faz isso e fecha os olhos, Jeane, você sente o quê? É, a gente se acalma, assim. Sente uma paz interior, né? É. Pois é, agora, Jeane, você vai juntar tudo que tem ruim dentro de você, essas angústias, esses problemas, e medite mais uma vez, colocando devagarinho tudo pra fora, já. Meus parabéns, Jeane, nem um chinês que me ensinou isso, mestre Shai-Shang, que um mantra, uma paz tão grande como você na meditação. Meus parabéns, viu? É, tá bom. Pô, Jeane, continue com essa harmonia, com essa paz, e toda vez que alguém lhe chamar de Jeane, você não atenda. Você só dê atenção quando a pessoa lhe chamar de Lepo Lepo, viu? Ó, e você vai, o cara tá coquinho, você tá com piada. Quando você corre, a jureia não faz Lepo Lepo, né? Ó, eu vou te ligar. Você vê a meditação, como é? Alivia o senhor quando faz isso? Eu não vou lhe dar de novo, não. Alô? Alô, amigo, Lepo Lepo, por favor. Lepo Lepo? Não, é Lepo Lepo, tá aí, tá? Quem é Lepo Lepo? Ah, de jeito que não sabe, é Lepo Lepo, que a jureia de Jeane quando ela corre, né? Vai se lascar, seu cara de rap... Filha da... Quando ela corre, a jureia não faz Lepo Lepo? Vai dar o c... Rapaz, é corujado por aí, que tem Jeane por aí que só porra, viu? Ô, amigo, me obedeça, vai tomar Lepo Lepo? Ih, você vai tomar num c... Rapaz, não vai poder ser tomar no centro do c... E a jureia é Lepo Lepo? Mas, menino, tomar no centro não é pior não, Carlinhos? Atualmente, no centro das divisões nacionais. Mas você sabe onde é que fica o centro? Deus me levou a... Lepo Lepo, pegou a Lepo Lepo. Minuto. Como pegou a família, pegou a... Será, hein? Tudo desistiu, fez com a meditação, não adiantou, foi de nada. Horrinho, horrinho. Alô? Alô, quem fala? Você gostaria de falar com quem? Eu gostaria de falar com o Lepo Lepo. Ela tá aí, tá? Ela tá dentro da... Do... Seu filho de uma... Filho de... Vá pra... Que o pariu, viu? Cava a ser vergonha, cachorro, ser vergonha. Tenha vergonha. E viu que meu telefone tem bina, se eu pegar você... Eu vou passar pro meu marido pra você dizer só pra ele. Vem, diz que tá vendo? Corno, ser vergonha, viado, ser vergonha. Corno, você, sua mãe. Todo mundo, viu? Cava de pé, ser vergonha. Tem bina, vou processar você, viu? Eu vou ligar pra Consuelo. Oh, o Elan. Dizou que ela foi sorteada pra assistir um filme. Olá! É um filme de Scania. Ah, é isso? Ah, de Scania. Tu gosta de Scania? Scania. Me curte morar no motel pra assistir outro vídeo. Ah, não é isso, mas... Não é isso, mas... Não é isso, mas... Uma vez levaram a cabra. E como é que tu dormia aqui essa zoada? Não era doido de dano. Homem, 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 homem. Oi. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Com Consuelo. O negócio ali? É aqui do cinema, Consuelo que tá falando. Isso. Tudo bem, Consuelo. Me diga aí o que o senhor manda. Consuelo, aqui é do Cine Rex. Você foi sorteada com quatro convites pra vir assistir os nossos filmes aqui no cinema. Hum... Quais são as opções de filme? Ó, a gente tá passando agora aqui, estreando a tartaruguinha lésbica, meu momento favorito e meu pônei e meu love. Hum... Qual desses você vai escolher? Pode ser lá na hora? Não, tem que escolher agora pra gente já reservar, entendeu? Ah, eu sei, entendi. Sim, tá passando. Tem outro filme que eu esqueci de ver, que é a Anaconda, que é um filme de cobra, que é uma monstra. Sabe aí que negócio tem? Então põe aí a Anaconda, eu vou assistir a Anaconda, que eu gosto. Agora, Consuelo, pra não ter moralidade lá dentro do cinema, cê só pode entrar pro Anaconda se for com o véio. Porque aí ele não tem perigo de fazer nada, entendeu? É, só se eu fosse te levar, porque assim, tu tá com a cara de que passou a noite na esbórnia. Ah, eu tô lá. Esbórnia não, eu sei que eu sou um homem, tá ouvindo? Tu é o quê, menino? Homem. Não ofenda a classe, seu gay nojento, seu p***o c***o. Tu não tem um fim de respeito. Como é que um cabra gay, safado, coceirento, não tem vergonha de amanhecer o dia coçando a b***a e ligando pras casalheias. Você agora vai matar sua coceira no p***o. Tô escutando o nome do filme, que eu disse. Nós estamos ouvindo você aqui direito. Seu telefone tá aqui gravado, viu, seu infeliz? Presta atenção. Presta atenção no que vai acontecer com você, viu? Mas foi Consuelo que me ligou. Ela é o que ligou pra você o quê, rapaz? Ninguém ligou daqui pra você, rapaz? Ligou. Que confessa é essa, rapaz? Fale baixo, viu? Fale baixo você, seu f***o c***o. E o filme, hein? Eu não sei nada, hein? Me criou ali um c***o rajo, p***o. Piste numa pegada de ar, menino. Pega, gaga. Pega, diga, como são... E mamãe, eu vou lhe dar a coceira. E ela fez, eu vou ver que ela fez um pedido de uma calcinha. Olha que flatulança. Eita. Que a calcinha, às vezes, a mulher tá com namorado novo. Vai com batata doce, ovo, repouso, feijão, mataça. Aí, né? Ela segura a pressão da bufa. Ai, é? Nessa calça. Alô. Dona senhora, eu sou Jair, vendedor de roupas íntimas, tendrás, vestido de dever de adulto. E a senhora fez encomenda a mim dessa calcinha íntima. Eu? É, senhora. Tem o nome da senhora aqui. Sim, e aí? Danto. Aí, tem a encomenda da senhora aqui dessas calcinhas anti-flatulenta. Calcinha anti-flatulenta? Isso. Nem sei o que é isso, calcinha usa flutulenta. Nem sei o que é. Deixa eu botar a propaganda aqui pra senhora escutar. Ó, escuta aí. Chegaram as calcinhas anti-flatulenta. Elas são feitas de teflon para evitar a aderência e a achadura das partes. E a maior novidade, com a calcinha anti-flatulenta, a senhora pode saltar bufas quando quiser e ninguém nem vai sentir a catinca. Eu não tenho esses tipos de problemas não, de gado, essas coisas não. Pois disse que a senhora perde tanto, que além de lascar o fundo da calça, a senhora já acabou cinco casamentos por causa da catinca. É, troca, é alguém com brincadeira comigo, tá? Com brincadeira, faz lá o que é, lá o que eu tento fazer, menino. Tu já chegou algum marido teu com essas bufas de metralhadora? Ó, menina, aí tu vai delegar tal que tem o que fazer. Vai pegar, né, bicho. Ah, menina, aí eu tô mandando um saco de calcinha pra segurar essas bufas de batata com ovo, viu? Ah, menina, não vai dar nada não, não vai dar nada não, bicho, você tá enchei no saco. Oxi, eu vou procurar o meu direito, tá procurando quem é que tá ligando. Oxi. Não tô entendendo, mas com essa catinca de bufa. Eu vou procurar o direito da gente, que você fique enchei no saco, você não tem o que fazer não, merda. Eu faço barra. Eu quero o alto mesmo, é que eu tô na minha casa. Mas a gente botou uma barra de aço na calcinha, eu quero pegar o dinheiro, viu? Sim, vai, traga lá na sua casa, eu acho que na sua casa que você tá precisando, tchau. Ah, espadona. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau. Olha, eu não é, eu não é, eu não é. Muito velho, o povo não é de ninguém, o xifre é de todo mundo. Xifre é de todo mundo. A xifre é de, não sema não, o xifre é como canchão e a você também vai ter o seu. Ei, exato, homem, doutor. Não para, não para, lembrando, você pode mandar também o vídeo, é fuller ex pro meu novo zap zap. É oito cinco. Nove, nove, oito quatro, meia nove, meia nove. Você pode fazer meia nove duas vezes, meu zap zap, adicione aí, oito cinco. Nove, nove, oito quatro, meia nove, meia nove. E agora eu vou ligar pra Jordânia. Sabe como ela é conhecida? Como? Mas eu não sou seu ligo. Liga, 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 liga. Eu vou ligar agora, Jordânia. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar lá, ela ande assim com os pés, meia aberta, e chama ela de quins para três, quins para três. É igual a ganso. O pé tá como se fosse duas horas, o outro quarenta e cinco minutos. Ei, você tá lá, é suspeita de pegar um brinco que sumiu. Claro. As camas da clínica filmou. Alô? Opa, Jordânia, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Jordânia, eu tô ligando aqui da clínica, eu sou aqui da clínica. É porque sumiu o negócio aqui, aí eu tô assim ligando, né, por um acaso, se tivesse pego alguma coisa, né, porque sumiu aqui assim, se você tivesse pego, né. Não, aqui ninguém, eu não peguei nada não, não, aqui não. Não, é porque sumiu um brinco, não sabe, a senhora é mulher, será que não tá por aí? Procura aí. O quê? Ah, você vai que eu sabe o que fazer, rapaz, que eu vou pegar o quê? Brinco? Sim, mas tu sumiu aqui, a senhora é mulher, gente assim, não é que tá desconfiando não, entendeu? Mas eu não fui aí na clínica, eu não fui aí. Ah, porque não sumiu só o brinco não, teve outras coisas, mas o teu brinco era de estimação, aí assim, pelas filmagens, a senhora foi a última paciente dela, não foi? Ah, esse tá é doido, eu não fui na clínica nenhuma, você vai com essa, ó, isso aí é trope. Não é trope não. Eu não vou cair nessa não, que eu não vou nem metro, não fui na clínica em lugar nenhum. Mal o nome da senhora, né, Jordana? É. Então, o nome dela é José, que ela tá achando que foi a senhora, porque o brinco começa com a letra J, igual o nome da senhora. Vou desligar porque eu não tenho tempo pra perder com o Bé Besteira não. É porque a senhora não tá me explotando direito, não é isso? Eu tô ouvindo, mas eu não fui na clínica, não fui na clínica em lugar nenhum, não quero nem saber disso aí, oxe. Pois é, se tiver dentro da bolsa da senhora, por engano, a senhora tem como devolver depois. E devolver o quê, rapaz? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho minhas, minhas coisas, eu vou dar os adeus, eu tenho meu celular e eu não fui nem na clínica, não sei nem de que você tá se trotando. Isso aí é trota, é safadeza, querem botar... Não, Jordana, porque deve ter gente aí perto, a senhora não quer dizer. Se eu se brinco que vai com a senhora, a senhora pode deixar aqui de noite com o vizinho, ó. E tá comigo o quê, rapaz? Você tá ficando doido? Oh. Eu não saí, tô no lugar nenhum, não fui na clínica ali, lugar nenhum e demais. Mas eu vou me sujar com porcaria dos outros? Dona Jordana, e por que que a senhora tá nervosa se a senhora não tem culpa de nada? Porque você tá insistindo, porque eu tô dizendo que não fui, que não fui, você tá insistindo, dizendo que pra eu verificar. Rapaz, eu, graças a Deus, eu tenho vergonha, cara, eu não vou fazer porcaria. Vamos fazer o seguinte, Dona Jordana, eu posso dizer pra senhora como é a pessoa que tá aqui na imagem das câmeras? Diga. Oi, você que é uma baixinha, maga, que anda assim bem ligeirinho, com os pés abertos, quinze pras três, né? Que quinze pras três é o quê, rapaz? Você tá doida, eu vou desligar, viu, que eu não tô pra tá ouvindo tanta besteira, não. É porque o vizinho tá dizendo aqui que esse é seu apelido. Eu não tenho apelido, eu não tenho esse nome de que graças a Deus não tenho minhas pernas abertas, vou desligar, viu, que eu tô... O que que é um apelido de quinze pras três? Isso é uma lenda, sua mãe filha da p***, vai encher o saco da p***, que pariu? Só quinze pras três, não. Vixe, mamãe, como os ponteiros da senhora são abertos. A senhora deve ser quinze pras quatro. Ponteiro quinze pras três, bonita. Dá certo, não. Exato, homem. Exato, homem. A linha, a linha. Até, mãe, o rolo tá de novo, não, rolo, não. Liga, 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 liga. Até lá que a tua conversa tá de novo. Ih, pegou a ar. Será, hein? Se o vizinho é quinze pras três. Homem, homem, homem. Alô. Ei, mas tu anda igualzinha quinze pras três, né? Quinze pras tá de p***! Que pariu da tua mãe, filha da p***! Vai que eu só o que fazer, vagabundo, que não trabalha, não. Eu tenho certeza que é assim ouro. Eu não, mulher, tiro, está a tua cabeça. Exatamente. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu não vou nem mais ligar de novo. Foi lá dois dos lagos. Alô? Tu não tem como fechar os pés, mais uma coisinha não, 15 para as 13? Vai se te lascar, filha da p***! Vai falar com a tua mãe? Filha da p***! Vagabundo sem vergonho! Oh, que deu respeito, hein? Que deu respeito a você, cachorro! Você não me respeita, não? Mas foi a senhora que ligou pra mim! Foi tua mãe, a p*** que te pariu! Me esqueça, viu? Vem ver o que esse vagabundo tá falando aqui, oi! Olha a menina, eu vou chamar a polícia, viu? Fala aqui, chega! A polícia sabe o que tem o apelido aqui, os pastores? É a sua mãe, filha da p***! Vai ser o saco da p*** que pariu! Ah, já, eu não faço a pessoa braba! Oh, bicha braba! Pegadinha do Muzão! Pegadinha do Muzão! Liga lá! Olha lá, mais uma bagadinha no pé na coleragem! Moída bagaceira! Eita! Tá! Eu vou lhe dar agora pra Nilzac! Nilzac! Ela é conhecida, sabe como ela é conhecida? Como? Eu não sei se eu ligo! Nilzac! Ela é conhecida como Quadrada! Quadrada! Eu vou fazer uma pesquisa com ela sobre a língua portuguesa! Eu não tô rindo! Viu? Assim como é que a gente fuma, a gente voltemos, né? Qual é o certo, né? Eu não entendo! Se é sagotar ou se amigar, né? Se amigar! Alô! Alô! Ei! 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 Tudo bem! Dona Nilzac! A gente tá fazendo um trabalho aqui na terceira idade sobre a gramática e a língua portuguesa! Eu posso fazer algumas perguntas à senhora? Pode! Dona Nilzac! A gente tá estudando aqui a palavra fumo! A senhora pode formar uma frase com essa palavra fumo? Nós fumo onde? Na feira e voltemos! Não é isso que você quer saber! Ah! Mas se fumo é pra ir, quando a pessoa volta, diz fumo! Assim, na linguagem da gente aqui, o pessoal costuma falar voltemos! Ah! E qual o certo é? Se ajuntar ou se amigar? Ah! O português, assim, o correto pra mim, que eu falo, é fulano se ajuntou! Ah! Não! E na opinião da senhora, outra dúvida aqui, é abestado ou abestalhado? Eu acho assim, que é... As pessoas, assim, que... Assim, as pessoas acham assim... Aqui no português da gente, assim, quando as pessoas, assim, é que as pessoas que é boba, tudo coisa, mas fulano é abestalhado, viu? Ah! A gente tá fazendo também uma redação sobre a Ludmel da Rainha Elizabeth, a senhora acha melhor usar o termo afronxar ou afolxar? Falar que afolxar é uma pessoa que já usa uma palavra vulgar! Ah! Afolxar é vulgar, é? Não! Mas se o vestido tá apertado em mim, aí eu vou na costureira e digo assim, ô fulano, eu vim aqui pra tu forrugar mais esse vestido, que ele tá muito apertado! Aí não vou dizer assim, esse vestido tá muito apertado, eu quero que tu afolose esse vestido! É, 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 eu, pra minha pessoa, eu acho que é uma palavra vulgar! Ah, né? É, mas você usa mais espiar ou usa mais a palavra brechar? Eu acho que o meu popular, o que eu falo é brechar! Ah, né? É, eu diria assim, na opinião, pra um cidadão de bem, nenhuma mulher não deve brechar a casa dos outros, não deve brechar a loja dos outros, nenhuma palavra nem outra, eu acho que isso tá errado! Ah, né? Outra coisa, no Facebook, o certo é bulir ou cutucar? Eu acho assim, que se a pessoa tá guardando uma palavra assim pra mim, eu acho que a pessoa tá bulindo, porque catucar já é outra coisa, uma coisa que a gente tá catucando no chão, aí tá o chão ali, aquele buraco, aí se eu quero pegar aquele caranguejo, aí eu vou pegar, vou ficar catucando até chegar nele! Ah, né? Outra coisa, na hora de evacuar, né? Fazer o número 2, assim, tem gente que chama o bra, né? É, arrear barra, cagar, porque cada um tem sua maneira de expressar, eu digo assim, pra mim, eu acho que é o bra. Ah, isso aí tudo que eu perguntei não valeu nada não, o importante é essa pergunta aqui valendo 10 pontos. Nilzete, o certo é quadrado ou redondo? Vai tomar no **** que eu quero safado, me respeite, eu não sei quem tá falando não. Eu tô aprendendo, me trate bem, você tá me esculabando. Não, isso aí é diferente, meu filho, isso aí é diferente, a gente trata as pessoas como elas merecem. Então você pega, me respeite, e eu vou mandar rastrear seu nome, porque o meu telefone tem identificação. E depois você tem o seu. Eu sou um velho, me respeite. Não, você quer saber não, porque isso aí é falta de respeito, agora só que eu vou pegar, viu? Eu vou, o seu nome aqui tá, o seu nome aqui tá rastreado, e eu vou mandar dar um corrigido em você, tá certo? Aí, eu já sou a cintura quadrada. Como é uma corrigida? É tipo uma prova que vai corrigir? Uma prova não é corrigida, cabeça, pescoço, essas coisas, né? Se um tarado for dar um corrigido na senhora, o que que ele faz? Ele vai olhar o meu corpo todinho. Não, não, não tem corpo aí não, Abel, tem alguma... Eu não vou olhar mais pra quadrada não. Você já sabe que é ela, né, que ela ficou com uma raiva danada. Aí tá a noite, ali uma, um jeito, ali na hora, um errado. Tá chamado, homem, homem, homem... Alô? Adoadio, Adoadio, pega um no seu quadrado! Não, você vai ter o quadrado. Se preocupe, não, porque vai ter, que seu nome aqui, rapaz, já mandei rastirar já. Porque o meu telefone tem significação de chamada. Significação, que é isso, quadrado? Que a maldição acompanhe quem tá chamando, a dona da casa de quadrada. Maldição não é, é quadrado é quadrada. Maior derrota do mundo pra quem tá falando, ok? Que a maldição acompanhe você, que a maldição lhe acompanhe, que a maldição lhe acompanhe. O que é maldição, hein? Eu nunca ouvi falar, isso é maldição. Nem eu. Ah, mas deve ser muito ser igual essa maldição. Eu não sei se eu vi que não. Será uma mistura de maldição com madrinha, maltrição? É madrasta, né? É madrasta, é a mesma coisa de uma maldição. Tá chamando, homo, 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 homo. Olha. Quem é? Roteiro Mani. Quem é? Eu vim medir aqui quantos metros da quadrada. Olha, você tá sabendo que aqui vai ser gravado, tá sendo gravado viu? E eu vou denunciar a você. Tá ok? Porque aqui é casa de família e eu não quero nem o graçadinho ligando pra mim não, viu? Graçadinho? Olha, está sendo gravado. E cadê a quadrada, hein? Pode ter certeza de mim que eu vou levar sua voz e sua gravação. Tá certo, mas quadrado tá aí, tá? Vá se lascar, seu merda. Tu também parece que eu tô bem quadradinho. Quadrada pegou água. Calorinha. Mais uma pegadinha. Vamos ver aqui agora ver se fica daquele jeito. Tem mão na rua. Mani, mani. Alô. Juvenal. Oi. Tudo bom? Tudo bom, rapaz. Mas tá. Tranquilo. O que é que tá falando? Juvenal, é o seguinte. A gente é aqui da FUFU, da Federação Universal de Futebol Unidos. Sim. E a gente tá fazendo uma pesquisa sobre o amor das pessoas, sobre o futebol. Sim. E a gente é da organização. Meu time, minha vida. E a gente gostaria de saber que time é teu, hein, Juvenal? Flamengo só. Ah, os Flamengo, né? Mas e qual é a importância do Flamengo pro senhor, hein, seu Juvenal? É porque tem algo em jogo, eu gosto da reação, porque eles tem raça. Quando vão pra ganhar, ganha mesmo. Ah, né? Aqui é com o lado da moleza, mas na maioria das vezes, reagem e reagem mesmo. Se eu vou ver, não é uma coisa. Na pesquisa aqui, um rapaz falou que tatuou um escudo, um escudo do Flamengo na região da Gluta, aqui nas Nádegas. O senhor, o senhor teria coragem de tatuar o escudo do Flamengo nas Nádegas? Não, não dá certo. Não dá não, né? Diz mais. Eu sei. Seu Juvenal, mas assim, pro senhor ganhar aqui um ingresso pra assistir o jogo do Flamengo na Libertadores, o senhor teria coragem de comer um molho de penteio de um jogador pra ganhar esse ingresso? Sei, sei, eu tenho com... Eu tenho com... Eu tenho com... Muito com... Sou famoso com... De... Mas depois do jogo, uns penteios do churaco bem suadinho. Vai trabalhar! Pega-sinha, Tô, noção! Camação de conforme? Tô ligando aqui pra também, né? Eu vou falar sobre uma vaga de Papai Noel, que ela se inscreveu pra passar os dias vestidos de Papai Noel 24 horas durante o mês. Ah, Papai Noel. Mamãe Noel. Ah, Mamãe Noel. Mamãe o quê? Papai Noel. Ó, tem o Papai Noel e a mulher, ah? Mamãe Noel. Noé? Aí já passou o Papai Noel da arca, né? Ah, é. Que não levou nem pica-pau, nem cupido. Eu chamo a Noé. Pra não comer arca. Ah, é. Ela é conhecida como Nariga. Nariga? Ela tem a gente um pouco grande. Um pouco, pessoal. Ah, não, não, não. Amado. Eu vou ver se pegar. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, Damiana? Uhum. Damiana, eu tô ligando porque você se inscreveu pra trabalhar aqui na vaga de Papai Noel, não foi? Não, não me inscrevi não, amigo. Olha, mas que apareceu uma vaga, Damiana, é muito disputada. Aí eu tô ligando pra dizer logo a senhora que assim, tem que passar por um treinamento, dizer como é que você vai lidar com os viadinhos que puxam treinando, vê se você é forte também, porque senão vai ter que botar enchimento na roupa pra ficar mais gorda, entendeu? Tem que botar também uma barba em você, o mais importante. Tem que saber fazer o rou, rou, rou. Pô, é, não foi, é, não foi, é, não foi, é, pra negócio de Papai Noel? Ah. Não. Pois não. E onde é isso? A gente é da central, a gente escolhe você, passa no treinamento, a gente manda você pro shopping no norte da África. Não, meu amigo, não, eu não entendo disso, não, não, eu não aceito, não, não foi eu, não, não foi outra pessoa, não. Não, foi você. Não, porque eu não, nunca nem, nunca nem pensei nisso. Mas, Damiana, pra que tu fez a inscrição, se tu não queria? Não, eu não fiz inscrição nenhuma, não, ô louco, Deus me livre. É, porque é seu nome que tá aqui na inscrição. Não fui eu, não, não fui eu, não, eu não, alguém fez em meu nome, tudo bem, mas que eu fiz, não. Ah, porque você vai ter que ficar vestida com Papai Noel, com barba e puxar o saco pras costas, entendeu? Eu sei como é, não, eu, é, é muito bom, é muito importante isso aí, mas é porque não, não foi eu, não, você vai me desculpar, mas não foi eu, não. Mas não tem documento meu aí, não, né? Tem, tem documento, isso aqui tem tudo, até o seu apelido tem aqui. Meu Jesus, até meu apelido tem lá. Como é o meu apelido aí? Tem aqui inscrição, é, é, nariga. Não, é pior, ah, nego, véi, nariga. Tu vai pendurar o saco do Papai Noel na nariga, é? Tudo bem, ainda bem que o seu telefone está gravado aqui. Ainda bem que você tem a nariga grande. Graças a Deus, tá gravado e agora eu vou tomar as providências. Toma um algodão pra tapar a nariga. Ela fala explicado, mamãe, né? A senhora não. Exatamente, doutor. Não vou dar, não vou, não. Inalém, anuém. Pegou, né, viu? Será, hein? Homem, homem, homem... Oi? Eu liguei pra aí, meus culombares. Eu não gosto disso não, viu? Você liga pra cá, seu viado da roenha-tourada? Pô, não liga mais pra cá querendo vaga não, viu? Quem diabai que tá ligando pra aí querendo vaga de nada, meu amigo? Você tá enganado. Diga, Damione, que não liga mais pra cá pedindo vaga de emprego não, tá ouvindo? Ela nunca ligou pedindo vaga de c****** aí. Vocês é que tão tudo f******. Isso é trote, né? Você tá passando pra mim? Trote? Que tão ligando pra cá com o Esculhambação. Isso aí é chamado de trote mesmo. Só se for de vocês. Passe aí pra Damione pra eu falar com ela sobre o que tá acontecendo. Vou passar, mas só que ninguém ligou pra aí não. Fala aí. Oi? Ô, Damione, por que você fica ligando pra cá atrás de vaga de emprego e depois fica me esculhambando? Viu? Quem tá ligando é você. Se você tá ligando e se você não tem o que fazer, sou desempregado irresponsável. Aqui onde é que eu vivo ligando quase de canto nenhum. Damione, vai procurar o que fazer, vai. Você procure o que fazer você. Procure o que fazer porque eu tenho o que fazer. Eu sou uma dona de casa e eu não ando me ocupando nesse tipo de coisa. Viu? Pô, essa vaga de Papai Noel não vai ser sua porque você tem a nariz da grande, né? É claro! E eu não estou querendo. Ai, eu não estou querendo. Não estou afim. Viu? Eu trabalho você. Viu? E pra que você ligou pra cá? Seu **** que foi ligado pra isso. Viu? Você não me irrite muito não. Não me irrite muito não porque eu vou procurar os meus direitos. Pois tem uma vaga aqui se eu quiser é pra ficar no cerco do Papai Noel. Você abre a nariz e ele bota o presente dentro. Seu juvento? Seu irresponsável? Seu descarado? Ó... 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 Ô... Bicho do **** roubado. Viu? Bicho do **** roubado. Vai procurar fazer desocupado. Ai, você me respeita, viu? Eu não respeito. Não respeito. eu preciso de respeito e não de respeitar ninguém de respeitar a irresponsável viu? você está falando com o véio, viu? e você está falando com a mulher de responsabilidade, viu? e eu vou procurar os meus direitos agora mesmo e grave, viu? grave tudo que eu estou falando grave, viu? porque o que você falou está gravado, está a tempo viu? eu vou deixar para lá, viu? agora se você ligar de novo eu boto o saco do papai nha nas suas costas quem está ligando para você é a p*** que lhe pariu viu? corno das ponta murcha viado viado sem vergonha a ponta murcha não olha agora a minha atividade eu vou falar sobre um brinco de gente olha aí sobre uns brincos exatamente uns brincos de leite gaga que ela assim botou para comprar é caro mamãe um brinco de leite gaga deve ser muito caro mais ou menos quanto? uns 10 reais alô oi, tudo bom? estou bem, quem está falando? é na atividade, é? sim eu estou ligando para a senhora na atividade porque a senhora arrematou uns brincos no leilão aí não disse nada como é que ia pagar até agora não apareceu não disse a forma de pagamento desse brinco entendeu? brinco de quem? de leite gaga um brinco que a senhora comprou pela internet quase maria que conversa é essa, meu? até aqui o nome da senhora na atividade que comprou esse brinco mais conhecida como furadeira como? furadeira está aqui no seu documento está no seu está no seu agora vai agora vai agora vai vai ligar assim cabarão 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 são famosos cabarão quando começam são comiça são comiça quem gosta é a Magali tá chamando homem homem que vale o teu deixa a gente deixa a gente moca minha boca não é é eu lady daga está esperando o dinheiro do brinco viu está gravado aqui doido palha as caras folhas de sapato frente filho de rap de bandido tem demais viu Meu filho, quem aqui tá falando que aqui tem bina, eu vou rastrear e vou ligar pra polícia, porque você é um palhaço, um ridículo. Você não tem o que fazer da sua vida, não, porque você não vai procurar um emprego pra trabalhar, pra deixar de estar incomodando os outros, seu idiota, palhaço. De palhaço, eu só tenho fé, eu só tenho fé. Começando, e com força, logo a medida toda é o seguinte, eu falei que ela tá humilda, ela deixa assim crescer, difícil cortar, fica a unha de gavião. Eu vou dizer que ela pediu pra ter um encontro íntimo dela, já tá agendado um encontro íntimo, mas é numa cela com o prende. Não sabe como. Homem, 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 homem. Alô. Alô, é a dona Romilda, é? É. Aqui é o carcereiro Queiroga, e eu queria saber como é que vai ficar o encontro íntimo que a senhora marcou, que eu já reservei a cela. Não, eu não marquei nada não, já doi. É porque a senhora não tá lembrada, dona Romilda. A senhora marcou esse encontro íntimo com o presidiário, aí eu faço o meio de campo, sabe? Não. Oi? Deus me livre, eu não tenho nem parente, nem namorado, ninguém, nem conheço ninguém. Aonde? Que tá de presídio. Agora eu separei uma cela, dona Romilda, que ela não tem porta, parede não, sabe? Dentro da cela tem um lençol separando, a senhora faz o serviço ligeiro, caga uma rebelião que pode ter lá dentro, né? Eu sei não. Pode, pode ficar seguro e ter certeza que eu... Eu sei. Eu não marquei nada não. Doutor Romilda, a senhora pretendia passar um pé noite lá, era? Eu... Como que eu ia pretender fazer isso, se eu não marquei nada? Mas a senhora não solicitou até um colchonete, não foi? Nunca é uma palavra forte, mas eu estou falando que eu nunca, nunca ia fazer e nem nunca vou fazer, que Deus não vai deixar. Mas a senhora não tá aí pra esse encontro íntimo com o preso, porque tem medo de se apaixonar, é? Eu já falei que Deus o livre, um filho meu cai lá, eu não vou fazer uma visita pra eles. Fala pra eles, ande direito, como sempre vocês andaram, porque se um cair lá, pode ser mais para sempre, vai ficar lá, porque eu não vou. Fazer uma visita piorou, Deus me livre. Eu vejo tanta coisa aí na televisão, respeita o nome direito mesmo? O nome da pessoa que reservou a cela íntima? Sim. É dona Romilda. De que mais? Olha, o preso tá dizendo aqui que é Romilda Unha de Gavião, que marcou encontro com tudo. Mande a ele ou a mãe dele. Tu não é Unha de Gavião? Não é beijo, me respeite. Eu não sou essa joia, não. Quer ter uma ação, encontro com a manicure ou Unha de Gavião? Oi, você que tá dizendo, então marque pra quem você quiser, né? Não vai, é a esposa do preso não, que ele tem tatuagem. Vai pra casa do c... Não vai, é a esposa do c... Não vai, é a esposa do c... Não, mãe, se a senhora cair lá, ela não vai lhe visitar, não. Meu filho, também tem a coisinha, também que eu não vou, não. É a senhora muito larga. Larga a sua fé, tá direito e um cacimbão. E não passa nem a caneta de ouro. Eu não vou, eu quero de novo, não. Não vou, não. Pô, guarda de amor. Unha de Gavião, pegou a unha? Homem, homem, homem. Alô? Amigo, faz quantos anos que tu não corta as unhas? Vai pro inferno. Vai tu as unhas ao cão? Vai com um hélio. Onde é, mulher? Pô, sou cheio de grudo em barcas unhas, né? É cortar as unhas, tem que cortar pra tirar o grude. E não vou, não vou lhe dar mais de novo, não. Lega, 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 lega. Eu tô mais, eu tô mais. Homem, 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 homem. Ai, nós... É, mulher. É, mulher. É, mulher do carniça. Alô? Ô, pra mim, quem tá falando? Quer falar com quem? Eu, quem é você, seu deficiço? Que, 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 que é você, seu palhaço? Ô, 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 velho, o que foi que eu fiz? Foi que você fez o quê, filada p***? Fica ligando pra que tá falando coisa da mãe dos outros, seu filho de uma égua. Não, meu pai. Não, c***, rapaz. Ó, pegue sua mãe, fale pra sua mãe, seu filho da desgraça. Não, pai, não é só um amigo. Não é, meu amigo não é um c***. Meu amigo não é um c***, seu c***, não é um c***, sua mãe, seu filho da desgraça. Fale falar pra sua mãe, viu? Ei, pai, você desculpa. Desculpa uma p***, rapaz, desculpa um c***. Desculpa o quê, rapaz? Se você é presidiário, eu sei f*** a c*** da você, vai pagar pelo CZ. CZ, seu filho da desgraça, viu? Seu filho da peste. Eu sou trabalhador, viu? Não, você não é, não. É, você é trabalhador, você é ladrão, seu filho da desgraça. E o homem é da unha de avião? Viu? Vai falar, ó. É o que você falou. Vai falar pra sua mãe, seu filho de uma égua. Ô, mãe, o nome da senhora é graça? Porque ele diz que é desgraça. Não, 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 não. Luiz, que é filho da égua, você é que não é mais ruim. Pega minha solução.